Como será, se o meu viver também te agradar, o sacrifício de amor, como tua glória na cruz, encheu a terra, toda a terra, toda a terra, em sentinelas do Senhor, boa tarde. Te conhecia, Senhor, somente em palavras, mas hoje meus olhos te viram, em cada passo comigo está. Quero ouvir! Te conhecia, Senhor, somente em palavras, mas hoje meus olhos te viram, em cada passo comigo está, agradável só será, se o meu viver também te agradar, o sacrifício de amor, como tua glória na cruz, encheu a terra, toda a terra, adoração e vida te dou, a paz em ti, eu seguirei, junto a ti, não temerei, grandes vales e montanhas, atravessarei, derramarei, quantas vezes. Quantas vezes preciso vou, sofrei a demora de vez aqui, o meu brilho na terra, Senhor. de uma coisa, Senhor. De uma coisa eu estou certo, eu espero no Senhor, e com Ele eu seja a paz e vencedor. Quem é vencedor? Quem é vencedor? E com Ele eu seja mais que vencedor. Bendito seja Deus! 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 Que amou o mundo e abriu as portas do céu A todo aquele que ele redimiu Reina o Senhor, toda a terra verá Ele montará com glória, força e poder Pobres e nações, todos afluirão ao virão Os anjos anunciaram então Que antes do que ele fez, viverão Glória a majestade e alegria Cristo Jesus, poder e o santo A igreja da vida Que amou o mundo e abriu as portas do céu A todo aquele que ele redimiu Renda-se, ainda há tempo de retornar Renda-se, ainda nova e celebrar Renda-se, abandone-se, sem reserva Renda-se, o Senhor desculpeirá Renda-se, toda a lágrima julgará Renda-se, a aquele que era Que é e que adquiriu Renda-se, a aquele que era Que era e que adquiriu Renda-se, a aquele que era Reina-se, o Senhor desculpeira Reina-se, o Senhor desculpeira Ele voltará Mão de acordar Povos e nações A ouvir o som Os anjos anunciaram O cantor do rei E os reis Trememão A majestade ao rei E esconde a luz Cordeiro santo A luz de Deus Que amou o mundo E abriu as portas do céu A dor daqueles Que Ele redimiu A majestade ao rei Cristo Jesus Cristo Jesus A luz de Deus E abriu as portas do céu A dor daqueles Que Ele redimiu Que Ele redimiu Que Ele redimiu A luz de Deus A luz de Deus A luz de Deus Que alegria estar aqui com vocês Canção nova Deixa o Espírito Santo nesta tarde Fazer o que ele quiser Pegue os seus braços lá em cima Deixa a graça acontecer Com alegria Chega agora de Deus Eis a promessa que jamais falhou Já respondesse na vida de quem em Deus esperou Quero viver esse amor Apaixonado, um adorador Sei que é do trono da graça que vem Desce do céu sobre nós Chequina Desce do céu sobre este lugar Com terra tremer a glória Alcança Em causa de dor Chequina Pode se alegrar Deus está cumprindo suas promessas Faz você crer Uma aliança real Nada ninguém a consegue romper Fidelidade é igual respirar Para sobreviver Diga Aviva em mim esse amor Aviva em mim esse amor Para honrar teu chamado Senhor De santidade De santidade inflama Meu ser Forro abraçou Desce do céu sobre nós Chequina Diga Desce do céu sobre este lugar Ó terra perfeita Ó terra perfeita A glória do rei Nos alcançou Em nós habitou Chequina Deus Deus amado Derrama nesta tarde Senhor Sobre cada família que representar Quem nos acompanha também de longe Com o coração tão perto do Senhor Batiza Senhor No teu Espírito Santo nesta tarde A todos que necessitam da tua graça Aqueles que estão derramando lágrimas agora Aqueles que estão pedindo socorro Espírito Santo Vem sobre a minha família Sobre a minha casa Sobre os meus sonhos Meus projetos Abençoa Senhor Vem dar-me tua graça Senhor Vem Espírito Santo Vem Desce do céu sobre nós Chequina Espírito Santo Desce do céu sobre este lugar Ó terra perfeita A glória do rei Nos alcançou Nos alcançou Em nós habitou Chequina Quem é livre Quem é livre A presença forte em mim Eu posso dizer Habitas aqui Pelo que estava eu fui E hoje eu sou Mais livre Mais livre aos teus pés Sentiu na vida Minha alma encantou Tua mão poderosa Veio e me levantou Agora eu posso declarar Hoje em mim sou Tenho sede E a tua graça Cada dia Sou mais forte Sou mais forte Ou mais longe Quando aqui Estás Com palavras de amor Te adoro Senhor Hoje em mim sou Meu tesouro Minha herança Meu sofrendo bem Nem tripulações Nem dor Podem nos separar E jamais irão ver O que o amor Senhor Pois o livro E só Sentiu na vida Minha alma encantou Minha alma encantou E a mão poderosa Veio e me levantou Agora eu posso declarar Hoje em mim sou Quem cede a tua graça cada dia mais Sou mais forte, vou mais forte Quando aqui estamos Com palavras de amor Te adoro, Senhor Hoje em mim sou Meu tesouro, minha herança Para sofrer Minha tribulações Vem só podendo separar E jamais se não vê Porque o amor se é bom Hoje em mim sou Hoje em mim sou Hoje em mim sou Hoje em mim sou Em Cristo Eu sou livre Eu sou livre Hoje em mim sou Hoje em mim sou Em Cristo Eu sou livre Eu sou livre Hoje em mim sou Regra seus braços lá em cima Declara Em Cristo Eu sou livre Eu sou livre Hoje em mim sou Força nessa goje Força nessa goje no coração Eu sou livre Eu sou livre O mundo vai te oferecer Milhares de coisas Eu sou livre Mas só Jesus Cristo Pode te dar A verdadeira liberdade Vai jovem Vai jovem Vai músico Vai músico Declara Cristo Eu sou livre 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 Preciso de ti Pois o meu Senhor Pois o meu Senhor Queria que vocês aplaudissem a minha irmã muito amada aqui Mesmo enferma, cantando aqui hoje com a gente Em nome de Jesus Bendito seja Deus Ao partir do pão Vamos cantar essa graça De Deus nas nossas vidas Ai meu coração Como é bom falar do ressuscitado Quem podia imaginar Que aquela cruz Era só o começo De uma história de amor Comentavam com grande dor Tudo que se passou E jamais esperava Encontraram o Senhor Aconteceu Sem mesmo esperar É tarde o dia É tarde o dia declinar Já não Já não chora em Jerusalém A alegria A alegria voltou 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 Se abrirão Se abrirão Se abrirão os nossos olhos Que reconhecemos A alegria voltou Já não chora em Jerusalém Já não chora em Jerusalém Já não chora em Jerusalém A alegria voltou Este é o coral do Senhor Já não chora em Jerusalém A alegria voltou 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 Muita festa para o ressuscitado O Pão da Vida Cabe um abraço de pai agora, né? Quanto eu esperei Ansioso queria te ter E te falar o que há em mim Já não podia me conter Me decidi, Senhor Hoje quero rasgar meu viver E te mostrar meu coração Tudo que tenho e sou E por mais que me falem Não vou desistir Eu sei que nada sou Por isso estou aqui Mas eu sei que o amor Que o Senhor tem por mim É muito mais que o meu Sou frota derramada no mar Quanto tempo também o Senhor me esperou Nas tardes se encontrou Saudade em meu lugar Mas ao viver na estrada Onde voltar Um salto se alegrou Foi correndo me encontrar Então me perguntou Por onde eu andei Dos pés que eu gastei Mas nada me restou Mas olhando em meus olhos Somente de amor E ao me beijar Se abraçem Me acolher Um abraço De paz Pode aplaudir o Pai amado Vem cá Renatinho Cantar comigo Com toda a gratidão Quem tem muita gratidão No coração aqui hoje Para agradecer ao Senhor Jesus Cristo Pode aplaudir ao nosso Senhor Jesus Cristo Então com muita força Eu encontrei Um amor perfeito Um tesouro escondido Diante deste altar Seu valor é maior que tudo Nada poderá se igualar Te adorarei Com todo o meu ser Quando estou mais perto de Ti Fortaleces o meu viver Te exaltarei Com o meu coração Majestade Estou aqui Para te render Meu amor Minha gratidão A quem irei Sem Tua voz É vida Tua presença É tão clara E tão forte Como o sol Estou feliz Estou feliz Porque sei Que vivo está Tudo o que me resta É Te amar Te adorarei Te adorarei Com todo o meu ser Quando estou mais perto de Ti Fortaleces o meu viver Fortaleces o meu viver Exaltarei Com o meu coração Majestade Majestade E pode erguer os seus braços E agradeça ao Senhor Adore ao Senhor Jesus Cristo Maravilhoso Senhor Que nos trouxe aqui Neste dia Para que nós pudéssemos adorá-lo E colocá-lo no centro Da nossa história Do nosso ministério Cante a Ele Adore a Ele Te adorarei Quando estou mais perto de Ti Quando estou mais perto de Ti Eu estou mais perto de Ti Te exaltarei Com o meu coração Majestade Estou aqui Para Te render meu amor Te adorarei Te adorarei Com todo o meu ser Quando estou mais perto de Ti Fortaleces o meu viver Te exaltarei Com o meu coração Majestade Estou aqui Para Te render meu amor Minha gratidão Viva Jesus Cristo Se é pra Ele pode ser mais forte Com palmas Com gritos de júbilo Pulo de alegria Bendito seja Deus Obrigado Canção Nova Bendito seja Deus Pela sua vida Jesus é a árvore da vida A videira verdadeira A terra é como uma vinha E o pai o agricultor Você é o ramo da videira Gerado pra todos E a terra é como uma vinha Liber a vida verdadeira E a vida verdadeira Saciar o mal Se permanece unido a Ele Vai frutificar Mas se escolher deixar o galho Você vai secar Mesmo aquele que dá fruto O pai às vezes poda Se aceita as suas palavras Pode pedir de tudo Aí está a alegria E o pai glorificado O que você faria sem Deus Faria nada O que você faria fora da videira Faria nada Qual é o fruto que se espera Se não amou Se quer colher algo de bom na vida Ame como Ele amou Jesus é a árvore da vida A videira verdadeira A terra é como uma vinha E o pai o agricultor Você é o ramo da videira Gerado pra todos Viver a vida verdadeira Saciar o mal Se permanece unido a Ele Vai frutificar Vai frutificar Mas se escolher deixar o galho Você vai secar E mesmo aquele que dá fruto O pai às vezes poda Se aceita as suas palavras Pode pedir de tudo Aí está a alegria Vai glorificado O que você faria sem Deus Faria nada O que você faria fora da videira Faria nada Qual é o fruto que se espera Se não amou Se quer colher algo de bom na vida Ame como Ele amou Se quer colher algo de bom na vida O que você faria sem Deus? Faria nada O que você faria fora da vida? Faria nada Qual é o mundo que se espera? Se não, amor, você quer colher algo de bom na vida Ame como um velho amor Peguando os seus braços lá em cima, agradeça a Deus Oh tarde maravilhosa, bendito seja o Senhor, obrigado Jesus Obrigado Senhor por tanta graça que está sendo derramada neste fim de semana Neste tempo que o Senhor preparou Para aqueles que vão à frente da ordem ali de batalha que o Senhor ordenou Que o Senhor quis que a gente fosse ali à frente Bendito, adorado, louvado seja o teu santo nome Senhor Obrigado por esses músicos, quem é músico aí? Diga eu Erguendo os braços ainda lá em cima Vem, Espírito Santo Precisa de força? Só Ele pode te dar força Reconheça a grandeza do Espírito Santo Vamos fazer aquele vocalzinho juntos Tá lindo demais Capricha Mais uma vez Ainda assim, com toda gratidão, com o coração banhado pelo Espírito Santo Perceba a tamanha graça que é Você ser chamado do Senhor Mas ao mesmo tempo, pensa um pouquinho Pode até parar o vocalzinho só um instantinho Isso Pode deixar só o perninho ali Isso Porque a gente presta muita atenção ali Presta atenção aqui No que está no meu coração Não posso me omitir dizer isso pra você Às vezes a gente acha Que ser chamado pelo Senhor É uma coisa, meu Deus Imensa E verdadeiramente é Mas o Senhor, quando nos chama Ele nos chama pra servir Sabe qual a única vez que Jesus se dobrou? Ou que alguém se dobrou Ele sempre se dobrou Mas os outros se dobraram a Ele? Não lava pés Aí sim Os outros se dobraram Pra lavar os pés Do Senhor Deus está fazendo algo novo Queria saber se você está nesse projeto de Deus Diga eu Eu sou o projeto de Deus Eu sou o projeto de Deus Então canta Canta e aplaude o Espírito Santo Obrigado Espírito Santo Obrigado Canção Nova Muito obrigado Bendito seja Deus pela sua vida Bendito seja Deus Legenda Adriana Zanotto